Estamos aqui na clínica da FASP, faculdade de São Paulo, aqui na cidade de Rolim de Moura. Vamos falar com o professor Flávio Bonfim sobre um assunto que vai ser debatido aqui na quarta-feira à noite no auditório da FASP. A palestra vai acontecer na quarta-feira à noite, a partir das 19h, dividida em dois grupos, sendo de 19h às 20h e de 20h às 21h. Vamos falar, abordar micose superficial em crianças, que é um projeto que a gente tem com essa escola, e vai ser aberta a palestra para os pais e os professores e qualquer parte da área da saúde poder vir e saber o que é uma micose superficial e a população também está convidada. Estamos fazendo todos os exames de sangue, como hemograma, glicemia, colesterol, ureia e creatinina, que são marcadores do rins, e o TGO e TGP, marcadores hepáticos. Estamos fazendo também a parte de microbiologia, que é a parte de infecção urinária, infecção de qualquer parte de alguma ferida, de algum ferimento, infecção de garganta, estamos trabalhando em todos os sentidos. E qualquer lesão da pele, novamente, a gente está abordando isso, que é onde a região aqui tem muitos casos. Flávio, aonde a população pode vir aqui para ser atendida aqui na clínica? Pode chegar pela recepção ou a clínica já está aberta? A clínica, no momento, não está aberta na parte da frente, mas sim entrando pela faculdade de 8h às 12h. Respeitando o jejum, quem vem fazer exame de sangue e quem vem fazer outros exames, como de lesão de pele, evitar qualquer tipo de medicamento antes da coleta.